Esta terra é a nossa casa, e ela será seu lugar de burro! Bem detalhada, para estar se desempenhando bem, porque está ligado que ele teve um rework e ele não é a mesma coisa de antes, beleza? Então tem certas coisas diferentes, então vou estar ajudando todo mundo que está precisando e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Você que chegou neste vídeo agora, você está com muita sorte, sabe por quê? Porque neste vídeo ele está saindo um dia, na verdade no dia que saiu o patch, beleza? O novo patch que foi atualizado agora de meia noite, que é o seguinte, o LapuLapu recebeu um aumento em todas as suas skills. Isso mesmo, ele recebeu um aumento de suas skills, o seu escudo que você ganha quando utiliza uma skill, se não me engano, tudo isso foi aumentado, então vai ser de grande ajuda principalmente para você. A Motown está fazendo de tudo para colocar ele no meta, né? Como vocês perceberam que os outros heróis também receberam rework, ficaram bastante fortes, na minha opinião ele não precisava de nenhum buff mais, já estava muito forte, mas como eles querem que a galera utilize mais, o que eles fizeram, atualizaram e colocaram mais poder ainda. Então, se você quer comprar, super recomendo, porque ele vai ser um dos heróis mais fortes atualmente, beleza? Pode ter certeza que daqui para atualização, novo meta, que acredito que vai sair daqui para o dia 15 deste mês, ou quando a Benedita mesmo chegar, vai estar atualizando e com certeza ele vai estar lá. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Beleza, a função dele é soldado e assassino, serve para as duas funções, apesar que o assassino dele serve muito melhor do que o soldado dele, porque ele se torna muito mais forte e muito mais vantajoso fazendo assassino. Como o Alucard, como o Zilong, fica toda essa vantagem graças a você estar utilizando um herói que tem essas duas qualidades, que é soldado e assassino. É muito bom, ajuda bastante. Então, na minha opinião, recomendo você estar utilizando assassino com mais vantagens, beleza? Então, vamos para a explicação da passiva, que é bastante grande. Cada vez que Lapu-Lapu causa dano, ele ganha 10 de Benção da Bravura, dividido pela metade em unidades que não são heróis, no caso Minions e Monstros. Quando sua Benção da Bravura estiver cheia, seu próximo ataque básico ou as lâminas da justiça serão aprimorados, concedendo a Lapu-Lapu um escudo que pode absorver 400 de dano por 2,5 segundos. O ataque básico aprimorado fará com que ele corra em direção ao alvo, causando 200% de ataque físico e o ataque básico não terá acerto crítico. As lâminas da justiça causarão 60% de lentidão por 1 segundo. Então, para você estar finalizando, isso aqui vai ajudar bastante. Você não vai estar causando dano crítico, claro, mas não é nosso intuito porque não estamos utilizando os builds de dano crítico nele, que já já eu explico as builds, beleza? Então, você vai estar focando certa parte no dano, mas você também pode fazer uma parte de defesa nas suas builds, que vai estar ajudando nesse escudo que vai estar absorvendo certa parte do dano. São 400 de absorção de dano, então já é um escudo muito bom, principalmente no começo de partida. Aumentaram ele bem mais no começo de partida. O Aldous teve uma equilibrada, não entendi direito o que eles tentaram fazer, não. Primeiro skill. Lapu Lapu lança dois bumerangues em direção designada. Cada bumerangue causa 175 de dano físico aos inimigos atingidos no caminho, na ida ou na volta. Caso os dois bumerangues atinjam o mesmo alvo, o segundo bumerangue causa 50% de dano. Então, já vai estar adicionando ainda mais, beleza? Ele causa tanto dano indo, quanto dano voltando. Então, são dois danos para você estar prestando atenção em como utilizar. Para a galera que já jogava Lapu Lapu antes, ele tem o mesmo efeito de antes. A questão é que o dano está um pouco diferente. Muito diferente. E o efeito também deu uma diferenciada bacana, beleza? Então, você pode estar utilizando isso aqui da forma como você utilizava antes, se você jogava. Se você não jogava, é o seguinte. Você vai estar jogando para a frente, que vão ser dois discos que vão mudar após você estar utilizando a ultimate. E já já eu explico isso também. Lapu Lapu golpeia com suas lâminas gêmeas e ataca na direção designada, causando 100 de dano físico aos inimigos no caminho. Esse é como investido para a frente, como a maioria dos heróis também tem, os soldados, como o Dyrof, como o Leo Morda também tem. Tá ligado? Que é aquele avançarzinho para a frente que causa dano. Então, esse aqui é muito mais dano, é mais concentrado na questão de dano do que no certo avançar. Mas serve da mesma forma, beleza? O item que você vai estar mais evoluindo com frequência vai ser a primeira skill. Você vai estar evoluindo com mais frequência do que as outras. Por questão de dano que você consegue estar causando mais dano. E a frequência de utilização é muito maior pelo fato de você conseguir uma amplitude no seu dano. Beleza? Ultimate. Aqui é muito importante para você estar sabendo como estar utilizando. Lapu Lapu salta em pleno ar, enquanto combina suas lâminas gêmeas em uma espada e arremessa no solo. Causando 300 de dano físico aos inimigos na área, reduzindo a velocidade de movimento em 60% por 1 segundo. Ganha 500% de benção da bravura. Foi aumentada essa benção da bravura, a porcentagem estava em 300%. Em seguida, ele assume a postura de espada pesada por 10 segundos. Neste efeito, todas as suas skills são aprimoradas. O dano de ataque básico aumenta em 120%, além da melhora da defesa física e mágica por 30%. Beleza? Então, a vantagem da ultimate é extremamente grande. Sério mesmo. Você entrar numa pancadaria, é muito importante você fazer o combo de certa forma para estar utilizando a ultimate de forma correta. Com um dano de 20 segundos no level 1 e 15 segundos no level 3. O dano base vai de 300 a 500 e o aumento de dano vai de 30 a 70. Então, na ultimate em si, nessa agora, não é um dano absurdo, mas dá para você finalizar com bem mais vantagem do que qualquer outra skill que você tem. Como ela é um dano explosivo muito alto, que é a especialidade dele que é perseguir a explosão. Beleza? Então, você consegue estar explodindo o herói com um ataque só. Agora, essa aqui é a versão das skills ativadas depois de você estar utilizando a ultimate. Lapu Lapu reúne as forças da espada pesada por 0.7 segundos. Durante o qual os inimigos sob a sombra da espada receberão efeitos de lentidão que ele vai estar jogando naquela lâmina. Então, quando o herói estiver nessa sombra, que é onde vai passar o ataque, ele vai estar causando essa lentidão de 60%. Em seguida, Lapu Lapu golpeia com sua espada pesada na direção designada, causando 250 de dano físico aos inimigos atingidos e estunando por 1 segundo. Então, vai estar ajudando você a estar utilizando as outras skills de forma mais forte. Porque vai estar causando lentidão e isso ainda vai estar causando um dano. Então, essa aqui você vai utilizar em primeiro, nas duas sequências, tanto na básica quanto na ultimate. Lapu Lapu gira com uma espada pesada, causando 250 de dano físico aos inimigos próximos. Para cada inimigo atingido, ele ganha 15% de redução de dano por 4 segundos entre 40. O dano é muito diferente da outra forma, de 100 você consegue 250 no level 1. Então, dá uma diferenciada bacana e isso vai ajudar também você a estar avançando e causando um bom dano. Beleza? E a ultimate, ela não vai desativar o efeito, ela vai ter o mesmo tempo que 10 segundos. Lapu Lapu lança 3 ataques contínuos para a frente com sua espada pesada. Os dois primeiros ataques causam 320 de dano físico e o terceiro ataque causa 420 de dano físico. Durante os ataques, Lapu Lapu se torna imune a efeitos de controle de grupo. Logo após cada ataque, ele é capaz de mudar sua direção e se mover por uma curta distância. Então, ele tem o mesmo efeito da segunda skill do Martins, que ele fica imune ao controle e está avançando para a frente causando dano. Então, o último dano é muito importante se você está utilizando de forma correta, que é a última parte para estar causando maior dano. O Kundal é de 40 segundos no level 1 e no level 3 em 30 segundos. Os dois primeiros golpes são de 320 a 500 no level máximo e o terceiro golpe de 420 a 660. É bastante dano se for considerar. Você vai estar aumentando bastante seu dano, sua ofensividade durante a partida vai ser muito maior. Agora vamos para dentro do jogo para estar mostrando a jogabilidade e os combos. Mas eu já estou aqui para estar mostrando os ataques e a jogabilidade e o combo que você vai estar utilizando. Que é um combo bem comprido, mas vai estar lhe ajudando bastante. Vamos dar logo avançar aqui. Beleza? Pode perceber que ele tem uma barra preta embaixo que vai aumentar de acordo com os nossos ataques básicos. Que é a passiva, que ele vai estar aumentando aquele escudo que eu falei. Beleza? Olha aí. Ganhei um escudo. Olha o tempo que o escudo passa. Você não consegue nem chegar, por assim dizer, na metade novamente. Mas graças a ultimate isso aqui vai dar um diferencial bastante. Pode perceber que quando você utiliza a primeira skill, ele tem um alvo. Que é onde o dano vai ser causado. Beleza? Vai tanto a ida quanto a volta. Então você tem que estar utilizando isso para estar atacando com mais facilidade. Se você jogar aqui ó. Viu? Um só causou o dano, mas na volta causou porque deu um movimentado. Então é muito importante você estar mirando com essa bolinha aqui ó. Para estar causando o dano. Ou pode estar dando antecipada. Você pode estar dando antecipada para atacar o herói um pouco mais na frente. Exemplo. Se ele está andando, você joga mais um pouco para frente. Porque senão você vai estar causando o dano no hino, enquanto o dano voltando. Isso eu estou falando na questão da skill básica sem ultimate. Ou avançar para frente. Causa dano também. E utiliza para ajudar na passiva. Beleza? É bem simples. O condal no level máximo é bem reduzido. Para você estar utilizando de forma correta. E a ultimate galera. A ultimate é o seguinte. Você tem toda essa área para estar causando esse dano. Você vai pular e causou o dano. Beleza? Você tem esse tempo aqui que é o tempo das suas habilidades que foram recarregadas. Beleza? A ultimate. Após você estar utilizando a ultimate novamente no tempo que ela tem com esse poder ativado. É o seguinte. Você vai ter 10 segundos para estar utilizando de forma correta as outras skills. É um curto período. Estou usando aqui redução para estar ajudando melhor. A bota de redução. Eu vou para o prismo que também dá 10% de redução. E se eu não me engano essa vida também dá redução. Isso mesmo. Dá mais redução. Então sou 30% pelos meus cálculos de redução. Beleza? Então vai estar ajudando ainda mais nisso aí. Voltando à explicação da ultimate. Você tem tudo isso de ultimate aqui. Você jogou. Você tem primeira skill. Segunda skill. Que é um giro em vez de eu avançar. Olha o tempo. E após você utilizar a ultimate. Pode deixar que mesmo ela desativando. Ela ainda tem esse tempo para estar acabando a skill. Beleza? A build ajudou bastante se você parar para perceber. É um dano bem alto que ele consegue estar causando até com os ataques básicos. Então vamos lá para a explicação dos combos. Eu vou fazer o combo básico sem a ultimate. E o combo com a ultimate. E depois eu vou mostrar o combo completo com o básico e ultimate. Você vai jogar a primeira. É bem simples. Jogou a primeira, segunda e ultimate. Beleza? E com a ultimate você vai jogar a primeira, ultimate e segunda. Beleza? Porque você vai estar ajudando a finalizar pela parte da área ser maior. Então se o aeroe estiver perto de você. Você consegue finalizar com mais facilidade. Agora o conjunto do combo. É você jogar a primeira, segunda, ultimate. Você joga a primeira, ultimate e segunda. Beleza? E tudo em seguida. Porque você ainda vai ter esse tempo todo de countdown aqui. Para estar utilizando de novos ataques. Beleza? Deu certo o tempo para você estar utilizando pelo menos um skill. Que você vai escolher qual que você vai utilizar. Nesse final. Eu recomendo você estar utilizando a segunda. Após ter usado todo o combo que eu mostrei. E você utiliza a segunda de novo. Caso você não tenha finalizado. É um combo bem simples. E não tem muito mistério. Você consegue estar fazendo de boa. Sem problemas. Utilizando a passiva de forma correta também. Para estar evitando certos danos. Então mostrando aqui de novo de forma mais rápida. Beleza? Pronto. Esse é o combo que eu acabei de mostrar. Beleza? É bem simples, por assim dizer. Mas é muito eficaz. Então com um certo dano você consegue estar causando muito melhor. O que você vai estar precisando. Beleza? Pode perceber que quando a passiva é ativada. Ela causa um dano diferente. Se você jogar a primeira skill e for de encontro com ataque. As laminas vão parar. Viu? Só para lembrar. Olha. Ela bate e para. Você deixar ela ir. Voltar. E depois você dar o flash. Já é melhor. Porque você vai estar utilizando. De forma de danos seguidos. É muito melhor. Estar utilizando. Beleza? Então vamos para a explicação. Das builds. Explicação das builds. E depois. Os emblemas. Tá certo? Vamos lá. Rapaziada. Já estou aqui para mostrar as builds. Pode perceber que está o dano selva. E pode ignorar o nome. Mas também está o dano selva. Pelo fato da primeira build. Então. Já digo logo de cara. Que você. Como eu estou falando. Que você serve como assassino. Você pode estar fazendo caçar. Para estar fazendo a faca da jungle. Vai ser muito bom para você. Beleza? Vou estar dando essa build. E também vou estar dando uma build. Para estar substituindo. A faca da jungle. Caso você faça seu soldado. Beleza? Então vamos lá. Ah. Essa aqui. É até difícil de explicar. Pela quantidade que cobre até a tela. De efeito que ele dá. Mas resumindo. Você consegue estar causando. Um dano maior nos monstros. Mesmo no começo de partida. Quanto no final independente. E a build já ajuda muito. O dano recebido. De monstros. É menor também. Sem conta que você consegue. Recuperar seu HP. Quando finalizando os monstros. Mesmo que você consiga. Finalizar os monstros. Sem a faca da jungle. Você consegue. Recuperar uma parte do HP. Só que o HP. Recuperado. É 50% a mais. Do que sem a faca da jungle. Então. É muito importante. Para estar também. Abrindo vantagem. Bota de redução. Aumenta 10% de redução de countdown. E 40% de velocidade de movimento. De countdown. No caso. Falei errado. Machado sanguinário. Aumenta 70% de ataque físico. E 10% de redução de countdown. E 20% de vampirismo. Por que vampirismo? Para estar. Depois que você está utilizando. Na skill. Você está recuperando seu HP. Então. Passando muito mais tempo. Na pancadaria. É muito bom. Estar utilizando vampirismo. Normalmente. A maioria dos heróis soldados. Atualmente. Eles utilizam vampirismo. Lâmina desespero. Para estar fechando. Logo de cara. Após estar fazendo vampirismo. Para estar aumentando. Bastante seu dano. Porque não importa. Você tendo vampirismo. Ou mesmo roubo de vida. Sem ter um dano bacana. E o efeito. Vai ser basicamente. Reduzido. Lâmina desespero. Ela aumenta. 160% de ataque físico. E 5% de velocidade de movimento. E atacar unidades inimigas. Com HP abaixo de 50%. Aumentará o ataque físico. Do herói. Em 25%. Dura 2 segundos. Tem efeito. Mesmo antes do dano ser causado. Beleza? Para estar fortalecendo. Ainda mais o seu dano. Imortal. Aumenta. 800% de HP. 4% de defesa física. E a passiva. Todo mundo sabe. Que após 2 segundos. Você morreu. Você volta com 15% do seu HP. E uma defesa de 300 a 1000. De acordo com o seu nível. Beleza? E por último. Ataque do caçador. Que ela aumenta. 80% de ataque físico. E 10% de redução do cooldown. 15% de penetração na armadura. Também serve bastante. E causar dano a um herói. Inimigo ou monstro. A serva 5 vezes seguidas. Aumenta a velocidade do movimento. Em 30% por 3 segundos. Esse efeito. Tem 15 segundos de cooldown. Ajuda ainda mais. Para estar potencializando. A função dele. Que é. Perseguir. E explosão. Então ajuda ainda mais. Você está. Perseguindo. Você pode estar trocando também. Você pode estar colocando. Outra build. Deixa eu ver uma build aqui. Para você estar colocando. Você pode estar colocando. Uma build de defesa. No caso. Você pode estar colocando. A coraça antiga. Serve muito. Sério mesmo. Serve muito. Para você estar utilizando. Serve bastante. Você pode estar colocando. Protetor de Athena. Também. Serve da mesma forma. Essa um defesa. Então é muito bom. E a build. Para você estar substituindo. A selva. Você pode estar fazendo. A lâmina dos 7 mares. Que aumenta 70 de ataque físico. E 250 de HP. Ajuda muito também. Sério mesmo. Ajuda bastante. Então você pode estar substituindo. No caso. Você faça. Soldado nele. Os emblemas. Vou estar dando. 3 tipos de emblema. Que vai ser. Assassino. Físico. Soldado. Soldado é o principal. Melhor para você estar utilizando. Os itens vão ser. 3 em bravura. Que é ataque físico. 3 em penetração. E o item principal. É. Festival do sangue. Que ganha 8% de vampirismo. Para cada. Herói inimigo eliminado. O vampirismo. Aumenta em. 1%. Até 2%. Então. Cada vez que você fizer um kill. Esse porcentagem vai aumentando. Vai até 12. 12%. Beleza. Então. Ajuda muito. Muito mesmo. Então. Após você estar eliminando. Até 12 kills. Você consegue estar aumentando. Sua porcentagem. De vampirismo. E tá ligado. Que o. Lepu. Lepu. O dano é absurdo. Tá ligado. Essa aqui é a build. Melhor para ele também. Na forma assassina. Que você vai estar colocando. Ataque físico. Penetração. Como eu estava explicando. Também na outra build. Serve da mesma forma. E o diferencial. Como não temos vampirismo. Você coloca aqui. No sprint. Que elimina um herói inimigo. Restaura 15% do HP. E aumenta a velocidade de movimento. Em 20% por 5 segundos. E o físico mano. E o físico. O que é que vai ser. Eu recomendo. Você está colocando em HP. Em vez de defesa físico. Como está mostrando aqui. E bravura mesmo. No ataque físico. Ajuda bastante. E a passiva. É abrir fogo. Causar dano com skills. Aumenta o ataque básico. Em 5% por 3 segundos. Ajuda muito. Sério mesmo. Para você que está iniciando. Esse é o físico. É melhor. Porque você consegue mais emblemas físicos. E consegue evoluir com mais facilidade. No começo. Quando você está começando mesmo. No jogo. Isso aqui é muito mais fácil. Do que conseguir qualquer outro. Dos emblemas. Que eu citei. Feitiço. Vamos para o feitiço. O feitiço que você vai estar podendo utilizar. É o flash. Serve muito. Sério mesmo. Serve muito para você estar utilizando. O caçar. Como eu já tenho explicado. Serve também. Para quando você for fazer. Efeitos de assassino. Purificar. Que é basicão. Você pode estar utilizando. Qualquer herói. Qualquer classe. Serve muito. Para estar evitando. Você estar recebendo controle. E se trombando. Durante a partida. E o vingança. Também serve. Se você estiver fazendo. Uma certa defesa. Muito alta. Para estar cauterizando. E direcionando. De volta. O dano recebido. Em dano mágico. E evitando. Que você receba. Tanto dano assim. Beleza. Então galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa o like. E também se inscreve. Se não é um inscrito. Lembrando que o Lapu Lapu. Ele teve esse rework. Bacana agora. E sem contar. Que ele teve mais um. Buff. Que aumentou bastante. Então ele vai dar muito forte. Então. Super recomendo. Você está comprando. Com certeza. Ele vai para o meta. Beleza. Então. Se inscreve aí. E deixou o like. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.